Quem voltou hoje? O Zulu! Eu estou disputando, se eu estiver disputando, não entrar com recurso aqui, não pode! Eu estou sendo um palhaço ali para você! Se você estiver disputando para nós, eles acabam mal! Eu vou torcer de tempo! Combina de novo para vocês irem para a final! Rapaz, isso é bom para o vídeo, rapaz! Você tem que aprender a falar! A gente tem que aprender a falar! O Bolsonaro está vendo! É só o burro, filho! O que é que o Marco Aurelio Rono bater pílte assim, valendo? Não está valendo, não, bro! Rapaz, eu errei um pênalti! Formiga e fila! É só trevendo, rapaz! Próxima vez, vocês mandem eu embora, rapaz! Mas eu estou sempre com o palhaço aqui! Não, eles vão ver o rapaz ir para a final, ué! Não, isso aqui está mais forte! Tem nota de 150! Você está doido! Se eu sou o diretor aqui, Henrique, eu tiro o leite! Eu eliminava os dois! Ué, você não acha que eu estou errado? Ei, Marco! Seja um bobo, né? Não! Meio ou não é? Seja um boleiro, pão de bolo, gangle! Urro no maconheiro! Não é quase um negócio! Cadê o palha? É mais! Acontece? Não é? Já correu? Correu! Morreu! Não tem com medo! Valeu, Tomás! Não, não! No esteira, não! Não! O roteiro, não! Não joga todo mundo com todo mundo. Não joga todo mundo com todo mundo. Mas não entregou, não. Eu e o Taro estão machucados, rapaz. Esse errou, pelo menos pesquisa. Eu e o Taro não agitamos, não sei o que é isso. Agora é o seguinte, aqui é malandragem. Cada um é malandragem. Futebol é isso. Errou, errou porque eu sei o que é isso. Você já pegou um time desse do Maguai? Isso é teta, não é não? Eu vou enfrentar a Claudinha, rapaz. Você também fazia a mesma coisa. Não.